Voltamos a falar de reforma tributária porque de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, todos os acordos que foram feitos vão ser honrados. Nos últimos dias, entidades ligadas ao agronegócio se manifestaram sobre a votação da proposta e pediram mudanças no texto atual para que o setor não seja prejudicado. Para falar sobre estas e outras articulações políticas em Brasília, vou conversar com o nosso comentarista, Miguel Daúde. Daúde, o Arthur Lira, ele disse que todos os acordos vão ser honrados. Você acha que houve um entendimento em relação às demandas do agro? Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, eu andei conversando hoje com canais que pudessem nos dar essas informações e a conclusão é que o Lira está empenhado em atender às demandas do agro. Agora, o importante, Priscila, é que essa reforma, o que ela tem por objetivo? É tirar, quando você faz a fusão de todos os impostos e passa a cobrar no consumo, quando a pessoa vai e compra, aí tem a incidência do imposto, você tem um na esfera federal e outro na esfera estadual e municipal. Você tira toda a cumulatividade, ou seja, vou dar um exemplo. Você pega essa caneta. Essa caneta para ser feita tem a matéria-prima, tem a máquina que faz injeção, tem quem faz a pintura. Então, todas essas fases da caneta têm incidência de piscofins, tem de CMS, tem lá do ISS, se for o caso, da atividade que gerou isso. Aí, quando ela chega para o consumidor, ela sofreu um processo de toda a sua fabricação de impostos acumulados. E aí, quando você passa para o consumidor, você tem uma carga tributária enorme nisso. Mesmo hoje, com a isenção dos alimentos, você ainda tem uma coisa, uma carga tributária. Então, a ideia dessa nova legislação fiscal, que é uma legislação que está no mundo todo, ela é isso. Nessa fase, você não tem tributação e você só vai pagar quando contato. Então, na realidade, o que acontece? Se essa caneta custava um sem a tributação, ela vai chegar por 60 centavos. E aí é que você vai ter a incidência. Então, na realidade, você gera um novo arcabouço, mais fácil, perdão, uma nova forma, mais fácil de ser tributada, mais fácil de ser entendida. E isso tudo acaba melhorando os investimentos do Brasil, melhorando a competitividade do Brasil. Agora, é evidente, Priscila, que tem fatos, situações que vão ter que ser corrigidas, que vão, por lei, complementar, que você vai ter que acertar ali como é que você vai fazer. Você tem outros pontos que vão depender exatamente da iniciativa, como que isso vai acontecer. Mas, em linhas gerais, você tem uma reforma tributária que acaba levando um benefício à população. Contrariedade? Existe. Hoje mesmo, o Partido de UPR se reuniu com os deputados lá, o Tarcísio esteve lá, foi aplaudido, vaiado, o presidente Bolsonaro dizendo que não vamos votar, dizendo que o PT faz o foro de São Paulo. Tudo isso é político. Eu acho que todos têm o direito de reclamar. Mas eu acho que nós temos uma coisa que está acima disso, que é o nosso país. Então, nós temos que nos concentrar para saber se essa reforma vai ser eficiente ou não, porque o Brasil não pode perder essa oportunidade. Priscila, eu sempre disse aqui, até brincava com a Beatriz, que é a nossa chefe. Eu falava, Beatriz, eu não acredito em milagre, porque essa reforma, desde quando me conheço por gente, nunca se conseguiu fazer uma reforma tributária. Mas, hoje, eu estou otimista porque existe um movimento para aprovar essa reforma, não por questões ideológicas, ou é do Lula, é de um ou do outro. É porque o Brasil precisa, simplesmente por isso. Então, nós não podemos prescindir de ter uma atitude que vá prejudicar o Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que o Arthur Lira está movimentando toda a sua força política. Já se fala que ela poderá ser votada hoje e teremos aí 370 votos favoráveis dos 308 que precisam. Então, é isso. Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu sou crítico. Eu não seguro nada que eu deva falar que prejudique o Brasil. Eu não misturo essa questão ideológica e decisões técnicas. E, neste caso da reforma, eu acho que é importante que a gente caminhe para o futuro melhor para todos, Priscila. Com certeza. Tem um consenso geral de que isso precisa ser aprovado, né, Daúde? Obrigada pela sua participação aqui, mais uma vez. Uma excelente quinta-feira. E amanhã estamos juntos aqui, hein? Estamos juntos. Eu preciso só para complementar. Os detalhes. Como é que vai ajustar? O Lira, os partidos estão lá se acertando. Agora, o que nós não podemos é perder essa oportunidade, né? Porque tem um santo nessa história que faz milagre, que é o santo do Arthur, né? Tá certo, Arthur. Arthur I. Tá certo, tá certo, Daúde. Obrigada, viu? Um abraço e até mais. Obrigada, um abraço. Até mais.